E como vai você Assim como eu Uma pessoa como Filho de Deus Nesta calóculada Eu moro contra a maré Não acredito em nada Até dormindo na pele Mas como vai você Assim como eu Uma pessoa como Filho de Deus Nesta calóculada Renoro contra a maré Não acredito em nada Não acredito em nada Não acredito em nada Quero estar muito pra gozar Mas como vai você Assim como eu Uma pessoa como O filho de Deus Nesta calor furada Renan o Cosa Mãe Não acredito em nada não Até no livro da fé